Então, bora lá começar a maquilhagem. Eu este ano não quero fazer uma maquilhagem vestiva clássica, portanto, hoje não vai haver batom vermelho nem dourado, porque eu este ano queria fazer uma maquilhagem vestiva, mas algo diferente fora da caixa, porque todos nós acho que já vimos ou já utilizámos uma maquilhagem clássica de Natal, aquele baltão vermelho com os olhos dourados. Portanto, o objetivo de hoje é mesmo sair fora da caixa e, portanto, bora lá começar. Então, como eu hoje vou utilizar glitter, vou começar por fazer os olhos, porque caso caia alguma coisa aqui para a zona das olheiras, eu depois ainda consigo limpar antes de fazer a pele. Então, vou começar por aplicar aqui um bocadinho o corretor de olheiras para servir do vaso das sombras. E hoje vou utilizar uma paleta que eu nunca utilizei, que é esta aqui, a Urban Decay Naked Ultra Violet, que tem assim tons violeta e também tem alguns neutros. Eu vou começar por utilizar este tom aqui, que é o Optimized, que é um lilás opaco. Eu quero fazer algo assim meio inspirado num floco de neve com glitter, com lilás e com tons assim mais frios, tipo este azul água. Talvez vou utilizar hoje ou não, vamos ver. Mas essa é a minha inspiração para hoje, portanto, vamos lá ver o que é que sai daqui. E eu vou utilizar este pincel de esfumar que vem na própria paleta. E assim, uma pessoa já chegou à conclusão que eu vou ter que utilizar lentes, porque eu cada vez vejo pior ao longe. Por isso é que eu estou assim com a paleta quase enfiada na cara. Sorry. Espero que mesmo assim vocês consigam perceber aquilo que eu estou aqui a fazer. Bem, eu assim, sem base não se nota tanta sombra lilás, mas assim que eu colocar a base vai se notar bem mais. E agora o que eu vou fazer é, vou aprofundar um bocadinho o côncavo e para isso vou utilizar este tom aqui, que é o tom Euphoric, que é assim um roxo cintilante. E se calhar vou misturar aqui um bocadinho com o Cyberpunk, que é um roxo muito parecido, mas com um toque assim mais de fúxia, que é este aqui. E novamente vou aplicar este lado do pincel que vem com a paleta, que é assim um pincel pequenino e bem denso para deixar a sombra bem pigmentada. E esta sombra tem assim reflexos meio azul de água, sabem? Então fica muito bonito. Eu não sei se a câmera consegue captar ou honestamente acho que não, mas pessoalmente fica muito bonito. E agora vamos então utilizar este tom aqui que é o Lucid, que é então este azul, verde, claro, nem sei bem que cor é esta. E vou aplicar assim com um pincel pequenino bem denso. Quanto mais pequenino for o pincel e mais denso, mais pigmentada vai ficar a sombra e portanto é isso que eu quero. E eu vou colocar só mesmo assim no cantinho da pálpebra móvel, no cantinho interno. Agora vamos mudar de paleta de sombras e eu vou utilizar agora esta aqui, que também é da Urban Decay, mas que é a Stone Vibes Palette. E que tem assim estes tons mais cintilantes. E a sombra que eu vou utilizar hoje é esta aqui que se chama Opal Aura, que é assim um azulado prateado, mas que eu já utilizei esta sombra, portanto quando se coloca nos olhos ela fica assim bem prateada, bem refletora de luz. E estas sombras assim com as partículas de merilho mais grossas, eu gosto de aplicar diretamente com o dedo, portanto é isso que eu vou fazer hoje. E assim elas ficam super intensas, portanto fica mesmo muito giro. E vou aplicar no centro da pálpebra móvel. É assim malta, a maquilhagem festiva tem que ter glitter, portanto vou aplicar um bocadinho de glitter. Vou utilizar este quarteto aqui da NYX, que é o NYX Love On Top Glitter Goals Palette. E vou misturar um bocadinho destes dois tons, que é um prateado e um rosa clarinho. E vou aplicar só mesmo um pouquinho, porque como a sombra também já tem bastante brilho, só vou colocar um pouquinho. E agora para iluminar o cantinho interno e por baixo da sobrancelha, vou utilizar este tom aqui desta paleta de iluminadores da NYX. E vou então aqui iluminar o cantinho interno. E agora eu acho que esta maquilhagem pede assim um eyeliner bem mais delicado, portanto vou fazer eyeliner com sombra preta, que acaba assim por ficar sempre um pouco mais suave do que o eyeliner em caneta ou com um gel eyeliner. E agora eu vou colocar um bocadinho interno. Eyeliner terminado! E eu vou agora então finalizar as sobrancelhas, colocar máscara de pestanas, pestanas postiças e lápis preto. E eu já volto para terminar a pele com vocês. Então estamos e vou passar então agora para a pele. Já estive aqui a limpar um bocadinho do glitter e das sombras que caíram. E portanto vou começar por aplicar primer e vou utilizar este aqui da Yves Saint Laurent, que é o Touche Eclat Blur Primer. Que ele é um primer assim mais hidratante, deixa a pele super suave e hidratada. Agora para a base vou utilizar esta aqui da Giorgio Armani, que é a Luminous Silk Foundation. E assim, me eu tenho de super viciada nesta base, porque ela deixa um acabamento super natural na pele e deixa a pele assim perfeitinha, uniforme. Mas de uma forma super natural e também gosto muito de a utilizar com máscaras, porque ela é leve, não é uma base pesada. Eu até partilhei com vocês no meu último vídeo de favoritos e no meu último Get Ready With Me eu também a usei, portanto... Ando mesmo muito viciada nesta base. E agora para corretor de olheiras vou utilizar este aqui da Urban Decay, que é o Stay Naked. Agora para matificar o rosto vou utilizar este pó aqui da Lancome, que ele é o Long Time No Shine. Este aqui é o translúcido e vou só assim aplicar um pouquinho nas zonas onde eu costumo ficar mais oleosa. Agora para bronzer vou utilizar o Nars Laguna. Para blush vou utilizar esta paleta pequenina da Too Faced, que era de uma coleção de Natal. E vou utilizar assim este rosa bem clarinho. Por último, como iluminador vou utilizar esta paleta aqui da NYX, que é a Born to Glow. E vou misturar estes dois tons mais clarinhos. E agora para lábios quero fazer algo bem neutro, portanto vou começar por utilizar um lip liner neutro. Vou começar então por utilizar este lápis da NYX, que é na cor Peekaboo Neutral. Agora como batom vou utilizar este aqui, que é o Ultramatte Lipstick Le Chocolat da L'Oreal. E este aqui é na cor 848, 12 Ove Cocoa. E se quiserem podem deixar assim o batom matte, mas eu acho que neste look vai ficar bem giro aqui um gloss. Portanto vou utilizar este gloss aqui da Maybelline, que ele é o Lifter Gloss e este aqui é na cor 002 Ice. E agora vamos então finalizar com o fixador. E vou utilizar este aqui da NYX, que é o Matte Finish Fini Matte. Estamos! Vou só aplicar um pouquinho de óleo, porque o meu cabelo está a querer frisar imenso. E este aqui tem um cheirinho incrível. E foi tudo para o vídeo de hoje. Eu acabei por adorar este resultado final. É uma maquilhagem que acaba por dar com montes de looks diferentes, por serem assim tons mais clarinhos. E é sem dúvida uma maquilhagem festiva bem diferente daquilo que eu estou habituada a utilizar e ver. Portanto eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!